E aí galera, meu nome é Eduardo, sou de São Paulo mesmo, quero convidar vocês aí, os visitantes, para estar fazendo, acompanhando aqui o nosso trabalho, que aqui está bacana pra caramba, muitas coisas novas, tecnologias, o pessoal de robótica está aí, está arrasando aí, o pessoal de simulação também, vocês vão gostar, venham e aproveitem bastante.